Olá pessoal, eu estou aqui com vocês, eu sou o meu pai, e eu vou fazer essa dança enquanto o meu pai está se aparentando Mas então gente, a gente está fazendo aqui slime, e a gente pensou que estava levando um vídeo de slime, não é pai? Uau, muito bom Gente, eu já assisti o meu pai fazer slime Isso, eu sei fazer slime agora A slime ficou até que boa, para a primeira vez dele, gente Aí a gente usou os corantes aqui, esses corantes em gel, azul e vermelho, glitter, cola E a gente vai fazer... Eu fiz um vermelho, agora você pode fazer um outro... Roxo Roxo? Roxo Tá azul Porque é vermelho e colar azul, tá? Ah, não sabia A gente vai formar ela aqui na hora Legal Mas então gente, olha aqui Já que a gente já fez uma slime normal, que é o A, eu estava pensando que a gente faz um slime gloss Gente, slime gloss, para quem não sabe Explica É slime, eu explica Porque eu não sei também É slime, quando a gente mistura, é... como é que chama? O creme de passar... Na pele É... Da tarde Então a gente vai fazer um slime gloss, gloss e roxa Uau Gente, eu vou mostrar que dessa vez sou eu que vou fazer Porque a minha parte já faz Hum, então tá bom Mas então, eu vou conversar aqui com a cola, mas antes de deixar o seu like e se inscrever no canal Compartilho Gente, aqui a cola, nossa cola branca E gente, acho que quando você faz cola ou gloss, não funciona um pouco, não funciona Mas eu acho que... mas eu... depois eu vou ver, vou pesquisar Tá bom Faz um pouquinho Então, cola Porque eu quero que... eu quero que... duas, gente Então agora a gente... agora que a gente já faz cola... olha que cola linda Parece cola metálica É, ela tem que fazer um slime dela que fica bonito É, mas então aqui a gente pega... é... e da tarde A gente joga aqui Essa é a diferença A gente joga um pouquinho de dentro Tem que bater nele Tá Nossa, eu gastei muito Nossa, depois disso não vai ter como usar isso mais Tá Aí você vai fazer assim que ela fica grossa Ficou uma textura brilhosa Se precisar põe mais Se precisar põe mais Azul, blue Tá Ah Eu acho que... né, eu vou mudar de pôr assim Mas eu acho que eu vou pôr mais 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 Aqui, ó, gente Vou fazer a coxinha E uma boca Uma boca de susto Ai, calma Ai Aí, a boca de susto Olha, gente, minha carinha Carinha fofa Agora eu vou me ensaiar Ai, Deus, carinha Tá, isso serve isso daqui Não, fica bonita Tá Várias coisas, parece uma aurora boreal Hã? Muitas coisas, viu? Gente, ficou muito forte o azul Vou pôr mais vermelho Será que isso vai dar certo, pai? Eu acho que Você disse que vai ficar roxo Vai me ensinando o que eu vou colocar pra você Tá Tem que ficar roxo, né? É, tá roxo já Tá roxo É que é o roxo mais bonito É, tá roxo Mas eu acho que esse roxo é ele mesmo Ai, vou pôr mais azul Eu tô me sentindo uma cientista Essa aqui pode tratar de cor Vai ser aquele Aquele Química É, química É, gente Eu acho que só vai ficar assim mesmo Isso Ficou roxo Ficou roxo Ficou roxo Meu roxo é meio assim azulado Isso É, vai ficar bonito É, vai ficar bonito Agora o que você coloca? Eu acho que eu vou colocar glitter Você ir misturando você enquanto você coloca Acho que eu vou pensar em colocar glitter Glitter, né? É Porque da última vez meu pai pôs ponto Deixa eu pegar pra você Aí Gente, eu já escolhi meus brilhos Eu vou colocar prata Que eu vou fazer uma galáxia, gente Aí Prata Não Aqui na frente Prata Prata Dourado Azul E roxo Ah Olha Ficou legal Eu vou pôr dourado Primeiro Aí tá Azul vai ficar tipo roxo É, aqui ó Um pouquinho de dourado Eu quero gastar que esse glitter é muito lindo, gente E agora? Azul Azul Hum Hum Gente, vai ficar uma constelação Hum E agora? Prata Prata E o prato Vou colocar aqui no cantinho Hum Vai ficar legal Nossa, se tivesse o verde aí no meio Olha que a gente tô curioso pra ver como vai ficar E o roxo Tipo Você vai usar todas as cores Não, só o roxo Mas acabou Ah O roxo aqui no meio Vai colocar verde também não? Não Ah, só faltou o verde E vermelho E vermelho Ah Mas agora a gente pode misturar Calma que é muito Hum Vê se eu já sei o verde Vai não Ai gente, que delícia mexer assim Tá, agora eu cheguei Gente Nossa Tomar que isso fique na slime Olha que lindo Ficou bonito Gente Amei Amei, gente Eu também gostei Gostei dessa cor Agora a gente vai pôr Será que vai pôr mais hidratante? Bórax Você tem que colocar o Bórax Bórax Vai que eu vou misturar Eu vou passar mais um pouquinho Só pra ficar mais textura Gente Eu tô com medo A pessoa briga depois Agora a gente vai fazer uma misturinha Que é bem fácil gente É só pegar É... Ativador Não É bórax Agua boicada Aqui Aqui Até que já tem um pouquinho Eu vi que a borrota de sódio Gente Deixa eu pôr aqui Eu tô até levantando A gente tá animada que eu tô gente Você mistura... Ah, misturou Tá misturando Tá misturando Tá tudo misturado gente Eu vou... Eu jogando tudo É, não é pra misturar não Eu jogando tudo É pra você misturar Deixa eu ir jogando pra você Não, calma aí que eu vou falando quando eu quero Gente, eu amei Ficou lindo Vai, pode jogar Pode jogar Pouquinho Pouquinho Tá bom Aí Meu Deus Acabou, posso ficar mais? Deixa eu pegar mais Mistura aí Que eu tô... Gente, calma aí Que eu tenho que misturar Gente, eu amei Ficou muito lindo Passou, você gostou? Gostei, amei Eu achei muito lindo Calma Devagarinho Parecendo o céu estrelado Né, Ana Júlia? Aham Essa é a minha ideia Uma galáxia Muito legal Sabe uma coisinha? Você tem que jogar devagarzinho Senão a slime fica duro Ah, tá Calma, deixa eu misturar um pouquinho Mais uma gotinha? Você quer apanhar a mão? Não, né? Agora não Não, ainda não Pouquinho Tá bom Não Nem foi? Tá bom Eu preciso jogar esse lado aqui, ó Misturando Misturando Mistura 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 E aí eu tô até em pé aqui eu quero sentar eu estou com a coisa já misturei tá vai pouquinho pouquinho aqui é isso agora agora vai ter que esperar gente porque se eu pôde mais é gente se eu pôde mais e aí eu acho que será que eu ponho a mão oi mas eu vou esperar um pouquinho é que eu tô em dúvida gente vai jogando aqui ó aqui agora não precisa mais não agora pensou agora você pode tá bom agora calma é que eu vou fazer desgrudar um pouquinho acho que agora posso e aqui ai que saudade e para mim tá bem que eu vou tirar tudinho você já fez muitos não já já mas não tanto vou até colocar o que acho que vou precisar de mais mais eu acho que não viu calma que eu vou mexendo gente que a calça ó ai 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 gente a paz é inimiga da perfeição calma ó tá desgrudando desgrudando quer pôr mais? não acho que não precisa não já tá desgrudando se você pôr mais vai endurecer é gente minha mão aqui tá tudo suja ah sujei mais vou esperar ficar dura ai tá grudando gente tá grudando ai olha que eu vou limpar todo o pote gente para não ficar nada suja ai vai limpar esse pote agora acho que vai precisar de estivador hum acho que não que eu tava muito mole ainda mas ela vem delicinha agora agora depois eu falo ok ah acho que tá bom eu não sei fazer isso não é por causa que eu sou expert ah eu sou essa ai é legal gostei tem gente que faz slime na mesa gente tipo uma dancinha da slime olha aqui gente que lindo olha ficou bonita ficou linda e ela ficou bem molinha gente por causa que ela é gloss ah por isso olha aqui olha olha as manobras olha que show olha carai que eu vou tentar fazer um negócio que é muito espetáculo olha vai começar legal agora não precisa mais de estivador não já chegou ah ai gente ficou muito linda ah vamos fazer um olha olha vamos fazer um deixa eu pegar um pouquinho né eu deixei você pegar na minha tá bom gente também que eu vou desgredar um pouquinho da mão gente ai ai que eu sei gente ficou muito linda vamos fazer um quarto vamos fazer um quarto um quarto um quarto um quarto ah ah não deu peraí 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 ah 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 gente não tá o melhor mas vamos fazer um porta-retrato vamos gente sabe o que isso parece eu lembro Reveio uau uau legal tchiqui gostei 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 ficou legal gente aqui ó eu vou fazer uma última coisa que foi muito interessante fazer é bolha bolha calma deixa eu te ajudar na mesa na mesa que é cai na mesa ai deu uma bolinha deixa eu tirar para cá aí você faz bolha vou usar mais um pouquinho pedro só me desculpa vai para ficar mole ai agora você tem espaço a fazer calma que vai ficar mole quer sair ah tá bom gente pedro só fica bravo calma ó pedro só daqui a pouco eu coloco o outro para você tá tá bom gente fica braço antes mas depois fica macio depois você tinha todo todos os negocinho aí você vai maciando viu ela tá maciando você vai você vai misturando ela legal o segredo é colocar hidratante ou pasta de dente ou pasta de dente mas gente se você pôr pasta de dente toma cuidado porque se você pôr mais ou menos o tanto que eu preciso aqui já é cessão de água ah é? hum eu só não sabia que legal é fácil avalecer ela é no caso quando tiver muito duro igual a uma que você fez outro dia aí você pega a pasta de dente tipo se não tiver a minha ficou boa boa ficou legal boa gente então esse foi o vídeo se vocês gostaram do seu like se inscreve no canal siga aí siga aí se inscreva pela perda de um vídeo faz assim vai tchau ai gente hahaha quase deu hahaha não 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 eu vou roubar tchau 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 tchau